Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje um vídeo bem diferente do que todo mundo está acostumado aqui no canal. Na verdade, acho que é um vídeo mais voltado para você aí que tem intolerância à lactose ou alguém da família, filho, pai, mãe. E, cara, é um vídeo que eu vou contar um pouco de como eu descobri quais eram os meus sintomas e como eu estou hoje. E eu decidi fazer isso todos os sábados, a meio-dia. Então, todos os sábados a gente vai falar um pouco sobre a intolerância. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte, deixa aí nos comentários quando você descobriu a sua intolerância, como foi, como está sendo o tratamento de vocês aí. Porque eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Eu criei uma comunidade no Facebook e um grupo, então está aqui embaixo na descrição do vídeo. Qual que é o intuito dessa comunidade? Essa comunidade, eu quero que nós troquemos experiências, ideias, dicas e um ajuda o outro. Isso vai virar uma bola de neve, isso vai ser uma coisa bem legal. Eu vou contar um pouco, então, agora um pouco mais com detalhes do problema que eu tive, do problema que eu tenho, porque é uma coisa crônica que isso vai embora com a gente até o final da vida. Pelo menos, até onde eu sei. E isso, esse meu problema começou há quatro anos atrás. Relembrando, fazendo uma análise do que aconteceu há quatro anos atrás, eu não achei que eu tivesse um problema. Então, eu comecei a ter alguns desconfortos, mas, como eu disse no outro vídeo, eram coisas, eram sintomas que não me faziam mal. Eu achei que fosse alguma coisa passageira, mesmo porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que ingere o leite ou os derivados de leite e 20 minutos, meia hora, uma hora, passa mal. No meu caso, eu vou passar mal depois de quatro, cinco, seis horas que eu ingeri a lactose. Só que aí, até eu descobrir isso, cara, como que eu ia descobrir? Porque eu já tinha tomado alguma coisa com lactose, ou comido alguma coisa com lactose, depois eu tinha feito já outras refeições, né? Não era uma coisa imediata para mim. Agora, uma coisa que eu achei diferente, por exemplo, eu comi uma pizza de queijo. Na hora que eu ingeri essa pizza de queijo, eu tinha leves dores de cabeça do lado esquerdo, tá? Uma dor que vinha mais ou menos aqui, assim, ó. E era uma dor diferente da dor que a gente tem de dor de cabeça normal. Não era sempre que acontecia, mas quando eu comia certas quantidades de derivados ou mesmo de leite, isso acontecia e era uma dor que persistia e depois ela sumia sem eu precisar tomar nenhum remédio. E comecei a ter desconfortos abdominais, gases excessivos, arrotos excessivos, e a barriga, ela não inchava tanto, como no final, quando chegou na parte crítica. Mas isso incomodava. Eu comia uma pequena quantidade de comida, eu me sentia já satisfeito, saciado. Isso foi aumentando, foi aumentando. Depois de dois anos com esse problema, comecei a ter mais distensão no abdômen, eu comecei a ter mais gases do que eu já tava tendo. Então, cara, eu era praticamente uma bomba relógio ambulante. E era uma coisa muito constrangedora, porque você não tem controle disso, né? E na verdade, a pessoa que tem intolerância, quanto mais gases ela solta, melhor alivia os sintomas. Tanto na parte de gases mesmo, como na parte de você arrotar. E agora, imagina que eu comecei a frequentar casas de amigos, saia na rua e, cara, eu vivia arrotando, eu vivia tendo gases. A sorte, a minha sorte, eu não sei de outras pessoas, é que meus gases eram inodoros. Tinha muito barulho, mas eram gases inodoros. Eu comecei a me afastar de eventos sociais, porque é muito constrangedor, né? Foi aí que aconteceu uma coisa muito chata. Eu comecei, simplesmente, a achar que eu tinha hábitos alimentares horríveis. E eu fui cortando coisas da minha dieta. Por exemplo, eu parei de comer feijão, porque feijão dá gás, eu parei de comer brócolis, eu parei de comer couve-flor, eu parei de tomar refrigerante. E aí, aconteceu que eu fui emagrecendo de forma involuntária, porque eu passei a comer menos, além de menos quantidade, em horários mais espaçados. Durante algum tempo, isso resolveu o meu problema. E quanto mais passava o tempo, mais eu cortava coisas da minha dieta. A ponto de, de um ano pra cá, eu só fazer uma refeição, porque eu comecei a passar muito mal. Eu comia, no decorrer do dia, minha barriga começava a crescer, eu não conseguia mais trabalhar, e aí eu comecei a optar por... Ou eu comia, ou eu trabalhava, ou eu dormia. Então, eu comecei a fazer uma única refeição, que era o meu café da manhã. Porque eu comecei a ter medo de comer. Tudo que eu comia, eu passava mal. E, na verdade, não era tudo que eu comia. Era o meu café da manhã, praticamente, que me fazia mal. Durante muito tempo, eu tinha uma vida regradinha. Eu comia arroz, feijão, e eu não comia muita besteira assim, durante a semana. A não ser, né, de dois anos pra cá, por causa do canal, eu comecei a me alimentar com muito fast food. Então, esse medo de comer, gente, foi uma coisa horrível pra mim, porque eu perdi o prazer de comer. A gente fazia churrasco, eu geralmente fico na churrasqueira. Todo mundo se alimentava, e eu tinha medo, simplesmente, de me alimentar, porque eu sabia que em algum momento ali eu ia passar mal. E esse medo de comer, que os médicos chamam de bulimia, né? Eu comia, minha barriga inchava, e eu tinha vômitos, não espontâneos. Eu tinha vômitos forçados, porque eu começava a passar tão mal, eu comecei a entrar num desespero tão grande, que eu não aguentava mais passar mal, e eu comecei a forçar o vômito. E, cara, era um vômito horrível, porque quando eu começava a vomitar, eu não parava mais. Eram 10, 15 episódios disso, um seguido do outro, num intervalo, assim, de 10 minutos, 15 minutos. Isso começou no começo de 2018, e eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Até um dia, o Carol foi retocar uma tatuagem, e eu encontrei o tatuador, que eu não via ele mais ou menos um ano. Foi quando o cara olhou pra mim e perguntou, Perrone, você tá doente? Aconteceu alguma coisa? Você tá magro? E eu já vinha lendo comentários do pessoal do canal, perguntando sobre a minha saúde. Já sou meio hipocondríaco. Então, se falar pra mim, nossa, você tá pálido. Eu já fico com aquilo na cabeça, e isso começa a me incomodar. Não sou uma pessoa que se entope de remédio, eu não tomo remédio pra nada, não sei o que eu preciso. Mas são coisas que entram na minha cabeça e que me fazem mal. Eu já tinha procurado um médico há dois anos atrás, e o médico tinha me pedido um exame de endoscopia. E, cara, eu não tenho medo de fazer a endoscopia. Eu tinha muito medo do sedativo da endoscopia, que é uma coisa que ia me tirar o controle das minhas ações. Eu não gosto de perder o controle das minhas ações. Eu não bebo álcool, eu não uso drogas, porque quando eu experimentei drogas, eu perdi o controle das minhas ações. E eu não gosto de perder o controle das minhas ações. Eu gosto de sair do controle, mas se eu quero voltar no controle, pronto. E eu não fiz a endoscopia há dois anos atrás, por medo disso. E aí, no final de março pro começo de abril, eu comecei a passar muito mais mal do que o normal. Eu tinha saído de 82 quilos há dois anos atrás, e tava com 65 quilos. E foi aí que eu falei, não, eu vou superar esse medo e vou no médico de novo, e vou seguir o que o médico falar. Eu fiz os meus exames de sangue, eu fiz o meu exame de lactose. O exame de lactose, ele funciona da seguinte forma. Você tira sangue, uma amostra, e depois eles te dão um líquido. Esse líquido que tá aparecendo aqui do lado, é uma garrafa que parece uma garrafa de água mineral. E você tem que tomar esse líquido, que é mais ou menos 400 ml, e você tem 5 minutos pra você tomar esse líquido. E aí você aguarda meia hora, e aí vem a enfermeira e tira uma amostra de sangue. Então durante duas horas, eles tiram sangue a cada meia hora, e depois você vai pra casa e tudo certo. Porém, depois dessas duas horas, eu comecei a suar frio. De uma tal maneira que assim, eu entrei pra dentro do consultório, precisei ir no banheiro, me deu uma diarreia louca. Mas louca, 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 que assim, eu nunca tinha visto nada igual. Isso foi numa sexta, eu só fui me livrar desses sintomas no domingo à noite. Aí quando saiu o exame, realmente eu vi que eu tinha uma intolerância à lactose. E aí eu voltei de novo no médico, né? Porque como eu abri o exame e vi que eu tinha intolerância à lactose, durante a semana eu fui procurar coisas sem lactose. E tomei. E mesmo assim, os sintomas continuaram. Eu continuei tendo a barriga inchada, eu comecei a ter diarreia, coisa que eu nunca tinha. E aí eu voltei no médico, porque eu falei, bom, eu sou intolerante à lactose. Tomei coisas sem lactose e ainda tô passando mal? O que que pode ser? E aí o médico me falou, pra eu ter paciência, que como eu já vinha sofrendo disso há muito tempo, por dentro o meu estômago devia estar muito inflamado. Ele falou pra mim, fica aí algumas semanas sem ingerir nada de leite ou derivados, mesmo sem lactose. E depois você introduz esses elementos aos poucos e vê como que o corpo reage. E foi o que eu fiz. Porém, eu agora consegui introduzir as coisas sem a lactose. E tô indo super bem. Fiz a minha endoscopia. A endoscopia é super tranquila. Se eu soubesse que era desse jeito, eu teria feito há dois anos atrás. Foi a melhor droga que eu já tomei na minha vida, mas ela é cara. 280 reais. Eu recomendo. Não tinha H. pylori, que é uma bactéria que dá no estômago, né? Eu tenho hernia de hiato, que é uma flacidez no músculo entre o estômago e o esôfago. Tava com uma gastrite moderada por causa da intolerância. E tava com um pouco da esofagite por causa dos vômitos excessivos que eu tinha. E o médico me receitou um tratamento de dois meses. Então, pessoal, o que eu tenho pra falar hoje, na verdade, é procura um médico se você tem algum desses sintomas. Depois que você descobre, você consegue voltar a ter uma vida normalíssima. Ah, eu tô tendo uma noite de sono gostosa, eu tô conseguindo trabalhar durante o dia, eu estou comendo, não tenho mais aquele estufamento que eu tinha, e simplesmente eu voltei realmente a ter uma vida normal, decente, digna de uma pessoa. super feliz, super ativo, super empolgado, como eu sempre fui. Isso faz total diferença. Então, se você tem algum desses sintomas, procura um médico. Cara, vai curar o seu problema. Porque não persista, não fique se automedicando, igual eu fiz durante um tempo. Não faça tratamentos por achismo. Vai lá, é super tranquilo. Ah, eu não tenho convênio. Hoje existe vários métodos aí. Cara, tem doutor consulta, tem companhia da consulta, tem SUS. Vai que você vai voltar a ter uma vida super bacana, digna. Eu falo, eu não tava tendo uma vida digna e eu voltei a ter uma vida digna. Bom, pessoal, entra lá no nosso grupo. Eu quero muito aumentar essa comunidade, eu quero fazer essa comunidade. Se vocês perceberam, os vídeos agora de junho já começaram. Todos os vídeos que tem leite ou derivados, tem ali a sugestão pra não fazer com lactose. E é isso que eu quero agora. Eu quero aumentar e passar o conhecimento pra vocês. Então, eu quero, sei lá, replicar o que eu tô passando. Pra você que talvez esteja passando e pra você que já sabe que é intolerante. Eu quero simplesmente dar soluções gostosas. A intolerância não quer dizer que queremos ter uma vida tão regrada. Pelo menos da minha parte. Então, pessoal, semana que vem, sábado, eu vejo vocês de novo aqui. Eu vou falar um pouco, na semana que vem, dos prós e dos contras da enzima que você pode tomar pra você poder comer alimentos com lactose. Mas isso é um assunto pra semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Beijo pra todo mundo. Aproveitem bem o final de semana. Comam com moderação. E nos vemos na segunda-feira com um vídeo incrível. Fui! Fui!